Comece por fazer alguns golpes no bezugo, depois tempere com sal. Leve a cozinhar numa frigideira raiada com um pouco de azeite. Corte o funcho e coloque algumas fatias a fritar juntamente com o peixe. Lamine o restante funcho, tempere com azeite, sal, estragão e sumo de limão. Misture tudo e deixe marinado durante alguns minutos. Leve as ervas de laufiteja a cozinhar a vapor. Acrescente manteiga à frigideira onde cozinhou o peixe e junte alho picado até alourar. De seguida, adicione vinho branco e deixe reduzir. No prato, coloque o peixe e o funcho caramelizado, depois as ervas alófitas e de seguida a salada de funcho. Finalize com o molho de manteiga, alho e vinho sobre o peixe. Manteiga, alho e vinho sobre o peixe. Manteiga, alho e vinho sobre o peixe. Obrigado.